É tá difícil encontrar bons exemplos na política de hoje. Uma turma que só pensa nos seus interesses imediatistas, defender o interesse da sua tribo e esquecendo do Brasil. Mas o Brasil já teve histórias de grandes estadistas, pessoas com caráter e liderança. O meu nome é Luiz Felipe Dávila, eu sou cientista político e fundador do CLP, o Centro de Liderança Pública. E eu quero contar pra você a história desses grandes estadistas que transformaram o país e criaram a democracia brasileira.